Porque é cidade muito bonita, tem as caudas, tem muitas coisas antigas. Tem o castelo. Eu não sou de Chaves, mas gosto muito de Chaves. Já moro aqui há algum tempo e gosto muito de Chaves. Tem umas paisagens muito interessantes. Acho que sim que é antiga, tem muita coisa a ver, isso.